Já estamos de volta com o programa da comunidade, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Estamos diretamente do bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, com o quadro Na Minha Casa, agora no oferecimento de Tupi Supermercados. E na tela, a oferta de hoje, amanhã, terça-feira e segunda-feira do Curumi. E aí, fralda Sapeca, R$ 3,99, para você não perder a oportunidade para comprar para o seu filho e para a sua filha. E tem mais, fralda Jumbinho, sabe quanto? R$ 10,99. E mais, a fralda Turma da Mônica, R$ 6,99. Está barato demais. Onde fica o Tupi Supermercados, né, Merson? Na entrada do Fuxico, ali na zona leste de Manaus. Bora comprar? Bora economizar! E a partir de agora, o Na Minha Casa está na Rua P, aqui no Armando Mendes. Isso mesmo, o Catatau está bem ali, só me olhando. Oi, tudo bem com você? Vai levar a cambada para a escola, né? Olha aí, deixa eu chegar aqui. Tem, quanto é o corte aqui? R$ 5,00. R$ 5,00, mostra aí, R$ 5,00? R$ 5,00. Está certo, tem o degradê também, não é isso? Tem tudo aqui. Está certo, corta o cabelo do Catatau. Corta, sim. Deixa no zero, tá bom? Estou chegando aqui na casa de telespectadores, tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o seu nome? Jusineia. Dona Jusineia, vamos entrar na sua casa? Vamos. Vamos, vamos entrar na sua casa. Curumim está aqui também. Bora, Catatau, vem. Corre para a tua luz. Oi, tudo bem contigo? Tudo. Qual é o teu nome? Eu estou ouvindo aqui a minha voz aqui na televisão. Vem aqui, liga a luz. Cortaram a luz não, né? Liga essa luz aí. Ah, deixa eu chegar aqui na sua casa aqui. Ah, esse clima. Ah, está aqui. Estamos ao vivo. Sente aqui na sua cama aqui. Cama dura, né? É bom para deitar, né? Ah, meu Deus do céu. Essa cama é bom para costela. Vem cá, mulher, senta aqui comigo. É o seguinte, minha amiga. Valendo. Cadê, Catatau? Chega aí. Valendo. Ali, ó. Olha só. Olha ali, ó. Não é o Catatau, não. É essa cesta aí. Viu? Eu quero saber da senhora. Ah, comércio. É do Tupi, melhor vendedor e melhor da cidade. Qual é? Supermercado Tupi. Olha só que maravilha. Ganhou! Cadê os aplausos, Ricardo? Aplausos. Quer mandar um beijo para quem? Para o Francisco, lá no Curecuara. Ô, Francisco, aquele abraço. Márcia, eu volto contigo. Daqui a pouco tem mais na minha casa. Agora está se arrumando, né? Olha aí, é contigo, Márcia. Zebrinha, viu? É. Me paga, Emerson. Não vale nada. Me paga. Olha só. São 12 horas e 27 minutos. Você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, tem um fio aqui levantado, Flávia. Corrija aqui o negócio. Pronto, está melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Emerson. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Lebre é mais bonitinho. Agora zebra? Zebra não. Zebra não. Quem é que está fazendo? É tu, Leão? Está comendo a corda? Ei, Leão? É tu, Leão? Gesiel que está mandando. Negar. Eu vou te ligar hoje à tarde. Me espera que eu vou te ligar. Olha só, vamos embora para a denúncia da comunidade. Você que manda o seu vídeo, manda o seu recado pelo nosso WhatsApp, 993-276649. Você que reclama do que você quiser. E você que testemunha também crimes ambientais. Olha o que eu vou trazer para você. Moradoras de uma comunidade ribeirinha, no Tarumã, denunciaram uma empresa de Manaus pela prática de crime ambiental. É a AgroRio. E ela é acusada de lançar em um igarapé resíduos não tratados, vindos de uma criação de porcos, criação de suínos. E a empresa já foi multada em 100 mil reais por descarte irregular de resíduos industriais. Vamos ver na reportagem. As placas sinalizam nosso destino. Estamos a caminho de um dos terrenos da AgroRio. A empresa é especialista em reciclagem de resíduos sólidos, mas também atua em outros segmentos. Esta fazenda fica bem próxima ao quilômetro 8 da BR-174. Lá dentro, a AgroRio tem uma produção de suínos. Uma exploração que tem sido alvo de denúncias. Da BR-174 até aqui, são aproximadamente 8 quilômetros. Nós precisamos trafegar por esta estrada de terra até chegar a AgroRio. A empresa fica bem aqui à frente. Daqui já dá para a gente sentir o mau cheiro, o odor que incomoda. Não apenas quem visita, mas também os moradores da comunidade que reside um pouco mais ali embaixo. Nós vamos agora fazer imagens aéreas que vão revelar o nível de poluição que existe nessa área. Do alto é possível perceber a existência de tanques com dejetos. Paraíso para aves necrófagas, como os urubus, que estão em bandos na área. Na estrada, encontramos o morador de uma comunidade próxima à fazenda. Ele fala que desde que a empresa se instalou na região há cerca de 10 anos, a vida dos ribeirinhos nunca mais foi a mesma. Todo mundo aqui sente o mau cheiro. Todo mundo aqui. Só que reclamo, só que ninguém faz nada. Incomoda muito? Incomoda, sim, incomoda muito. Um pequeno rio divide a propriedade privada em duas partes. Para quem depende da pesca para sobreviver, a ausência de peixes na área tem apenas uma explicação. Todo mundo precisa do rio e está sem o rio praticamente. Não se aproveita nada dele. A vida mudou para pior? Mudou, mudou para pior. Essas águas cortam a propriedade que fica a poucos metros do local onde nós estamos agora. Nesse trecho, as águas são puras, límpidas, quase transparentes. Mas depois que atravessa a fazenda de porcos, a água fica completamente contaminada e perde essa característica límpida e pura. Entramos na propriedade. Procuramos o responsável pelo lugar. Fomos recebidos por funcionários que acusaram a equipe de invadir o local. Moço, abaixa a câmera. Eu não quero que fique em mim comando. Eu não autorizei, tá? Onde fica a sede da empresa? Então, o nome da empresa é AgroRio. Você procura a AgroRio e vai lá com a AgroRio, no escritório. E onde fica? Lá no distrito. Diante da falta de esclarecimentos, decidimos ir embora. No dia seguinte, fomos em busca da sede da empresa. O setor de reciclados fica no Distrito Industrial de Manaus. Uma supervisora, por nome Jussi Cleide, nos informou que o diretor da AgroRio está viajando. A gente sabe que quando a gente trabalha próximo de alguma comunidade, até mesmo o bairro, a gente corre esse risco, né? Mas a gente, lá a gente está com uma equipe de apoio, mas assim, eu também desconheço essa informação. Nesta sexta-feira, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, visitou o local da denúncia. Um laudo técnico será emitido na próxima semana. Não é a primeira vez que a AgroRio é denunciada pela prática de crimes ambientais. Na denúncia anterior, foram autuados, houve embargos, sendo que houve o ajuste, eles arrumaram o motivo do embargo e do alto de infração e a empresa foi licenciada. Agora, nesse momento, a equipe está em campo, averiguando as novas denúncias. Se forem procedentes, nós vamos novamente realizar os embargos, os altos de infrações e as medidas administrativas pertinentes. Vamos lá. Já foi autuado em 100 mil reais. Continua cometendo a mesma infração que já foi multada anteriormente. E ainda está de portas abertas? Eu não sei o que precisa uma empresa para ela agir corretamente, para poder continuar com as portas abertas. Ela não precisa agir, né? Porque basta ser multada, não paga a multa, continua atuando de forma irregular e a gente acabou de falar sobre preservação do meio ambiente, acabou de falar do polo industrial de Manaus, acabou de falar da Zona Franca. A Zona Franca só existe para preservar o meio ambiente, preservar a floresta amazônica. É por isso que existe a Zona Franca e aí a gente vê uma empresa sem nenhum compromisso amazonense, até onde eu sei é uma empresa amazonense, sem nenhum compromisso com o meio ambiente. Muito pelo contrário, não só não se comprometendo com a preservação do meio ambiente, como destruindo o meio ambiente, agredindo o meio ambiente. Que é isso, né? E aí, cadê a fiscalização? Vai continuar só multando ou vai lá e vai lacrar a empresa? Tem que lacrar a empresa, fecha a empresa. Que daí, os donos correm para poder atender. Nós mantivemos contato com a AgroRio e a AgroRio não respondeu a nossa produção. A gente viu que o Alex tentou falar com a diretoria. Rapidinho a diretoria viaja, viaja rápido. Ninguém está nunca... Quem quer responder nunca está na empresa. Rapidinho viaja e está aí a resposta que a gente tem sobre a AgroRio. Aí a gente vai contar agora com os órgãos fiscalizadores para que os órgãos fiscalizadores tomem as providências cabíveis, porque multa não corrige conduta. Se multa corrigisse conduta, ele não estava incidindo na mesma infração que originou a multa. Eu acho que o que corrige a conduta é lacrar o estabelecimento. Né? Aí eles corrigem. 12 horas e 34 minutos. Olha a notícia boa que eu vou trazer para você, no meio dessa problemática aqui da empresa da AgroRio. Tem uma notícia boa. Um amazonense vai participar do campeonato mundial em Los Angeles, dia 9 de novembro, e está vendendo rifas e camisas para poder financiar a viagem, para ele poder competir. É um atleta amazonense do jiu-jitsu. Vamos ver. 20 anos de idade, 15 anos de carreira e muita luta. Sandro começou a treinar a arte marcial por influência do pai, que morreu em 2014. Por mais que ele esteja em outro plano, eu consigo sentir ele vivo dentro de mim quando eu estou lutando e quando eu estou competindo, principalmente. Porque o que eu fazia a gente ficar vivo, sabe? O meu pai, o coração dele ardia quando a gente lutava e era campeão. Atualmente ele é faixa marrom, uma antes da preta. A influência e o acompanhamento do pai deram resultados. São mais de 100 medalhas em competições. É claro que para conseguir todas essas medalhas, houve muita disciplina. O Sandro chega a treinar quatro vezes por dia aqui na academia. E mesmo com todo esse esforço, ainda falta patrocínio. Sandro vai participar do Mundial de Jiu-Jitsu em Los Angeles, nos Estados Unidos. O problema é que ele não conseguiu incentivo algum do poder público. Para conseguir as passagens e se manter fora do Brasil, o atleta tem que vender rifas e camisas personalizadas. Graças a essa rifa e as camisas e os apoios extras também dessas empresas, eu consegui minha passagem e estou aqui rifando para ter o custo da minha alimentação lá. Porque o dólar está caro, né? Está quatro reais e também preciso vender essas camisas para poder me alimentar lá, que é essa a minha maior preocupação agora. Quem quiser comprar a rifa ou camisas, ou até mesmo patrociná-lo, pode entrar em contato com o Sandro pelo número 99265-2518. E enquanto não chega o dia da viagem, Sandro olha para o passado vitorioso e treina pesado de olho no futuro. É isso mesmo, tem que treinar pesado. Quem quiser ajudar, aqui embaixo está o telefone para contato do atleta, para que todo mundo possa ajudar. Eu estou falando de ajuda tanto das secretarias municipais e estaduais de esporte, quanto dos empresários, aqueles que acreditam no futuro da juventude, aqueles que estão vendo que tem um jovem que está lutando para poder representar o Amazonas num campeonato internacional. Então, se o empresário quiser ajudar, está aqui o telefone. A Secretaria Municipal de Esporte também, está aqui o telefone para poder colaborar com os nossos atletas. Porque não é fácil ser atleta no Brasil e não é fácil, principalmente, ser atleta aqui do Amazonas. Então, os secretários estaduais, secretários municipais, por favor, colaborem com esse atleta para que ele possa representar com dignidade, com capacidade, com os instrumentos necessários, com tudo que um atleta precisa para poder ter uma boa performance, um bom desenvolvimento. São 12 horas e 37 minutos. Em Manaus, mais de 100 mulheres venezuelanas receberam informações sobre o câncer de mama. A gente acabou de sair de uma campanha e a prevenção tem que durar o ano inteiro. Câncer de mama e colo uterino. E orientações também sobre como buscar ajuda no sistema público de saúde. Esse trabalho com as venezuelanas vai durar novembro inteiro, ali, trabalhando em paralelo também com os cuidados com o homem. A Mariana Rocha foi lá conferir e traz os detalhes. Elas vieram com os filhos para aprenderem um pouco mais sobre a prevenção aos cânceres de mama e colo, que são entre as doenças que mais matam mulheres no mundo. A Elismar chegou em Manaus há seis meses e veio tirar dúvidas por conta de dores que vem sentido nas mamas. E já tinha como seis meses com dor em minha mama, em meu seno. E fui ao saúde para que eles me exiquiarem. E eles me falaram que iam procurar uma vaga para ser um eco de mama, porque já não estou para mamografia. Orientações sobre o atendimento na rede pública de saúde também são dadas a essas mulheres. Para que possa ser explicado todo esse fluxo hospitalar para elas e que elas possam, assim, conhecer mais a rede pública e também conscientizá-las que esse exame é muito importante para elas. Além de orientações sobre saúde, também há encaminhamento para que os venezuelanos mais buscam por aqui. Trabalho. O Centro de Apoio tem parceria com cerca de 20 empresas que já empregaram mais de 100 refugiados aqui no estado do Amazonas. Elas buscam trabalho e também matar a saudade da família. Para isso, o Centro de Apoio e Referência a Refugiados e Imigrantes também disponibiliza uma sala para ligações internacionais, a única em abrigos no Brasil. Para a Frances, foi uma emoção falar com os parentes que não puderam vir ao Brasil. Há uma emoção grande que, na verdade, não se pode explicar porque esse é algum sentimento por dentro. No local, as crianças também participaram de oficinas de pinturas e aproveitaram para se divertir. Espetáculo, né? Característica do amazonense e do brasileiro. Ser solidário, dar não só a comida, a habitação, tentar colaborar com o básico, mas dar aquele plus, aquele a mais, que faz toda a diferença. 12 horas e 39 minutos. Uma ótima tarde para você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Quem vem agora na tela é o Emerson Santos, na minha casa agora. Vai, Emerson! Senhoras e senhores, na minha casa agora, ao vivo, diretamente do bairro do Armando Mendes, na Zona Lerte de Manaus, na Travessa. OP! Mostra a vista, mostra a vista, mostra a vista! Enquanto o instante falar de ofertas e promoções, que esse quadro tem um oferecimento todo especial de tubi supermercados. Na tela! Creme para assadura, galinha pintadinha, R$ 6,99. A oferta aí, promoção, a segunda e terça do Curumim. E mais! O Kit Group Kids, isso mesmo! O shampoo e condicionador, R$ 14,99. Essa oferta e promoção para você. E tem uma mega promoção hoje e amanhã, viu? É o biscoito recheado e também o wafel, sabe quanto? R$ 0,99, tá barato demais! Tupi supermercado, selo de garantia e de qualidade, que fica na entrada do Fuxico. É o endereço certo da sua economia, senhoras e senhores! E eu estou aqui na casa, já tem gente que tá assistindo o programa da comunidade, mas estou aqui na casa da minha amiga, qual o seu nome? Janderlani. Janderlani, quanto tempo a senhora mora aqui no Armando Mendes? 17 anos. 17 anos, posso entrar na sua casa? Bora lá! Então vamos, abre aí! Tem cachorro não, né? Cadê o cachorro? Tá preso! Tá preso! Vem comigo, vem comigo! O quadro na minha casa agora hoje está aqui... Cala a boca, cachorro! Cadê o cachorro? Tá preso aonde, hein? Tá aqui nesse... Nesse... Nesse tambor aqui... Ah, ele tá preso ali! Olha aí, ó! Atenção, senhoras e senhores! Cala a boca, cachorro! É! Vem comigo! Ah, casa legal! Estamos ao vivo aqui! Mostra aqui, ó! Estamos ao vivo na televisão da nossa telaspectadora do programa da comunidade! Deixa eu sentar aqui! Que, senhoras e senhores, tem o seguinte... Sente aí, ó! Tem um cafezinho aqui, ó! Isso é suco ou café? Tem um cafezinho... Ah, o leite que eu gosto, o leite em pó, tem a farinhazinha... Ah, café é bom com farinha... E também uma bolachinha também... Aí é o seguinte, minha amiga... Eu quero saber da senhora... Valendo! Atenção, Catatau! Chega mais! Valendo! Essa cesta maravilhosa... Eu quero saber da senhora... Qual o supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Tupi e supermercados... Tem certeza? Tenho certeza! Absoluta! Absoluta! É isso aí, ganhou! Tupi e supermercados, que fica na entrada do Boutique! Esse é o quadro na minha casa agora! Gente, é o seguinte... Eu vou ficando por aqui, é claro, com o quadro na minha casa agora... Que toda segunda tem no programa da comunidade... Vou comer o meu café com farinha... Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade... Não sai daí não! Se não te reino!